Bom dia gente, vou fazer um vídeo aqui mostrar pra vocês como é aqui no sítio a fartura que a gente tem aqui, olha aí pra vocês verem o mamão, ó maracujá tem limão, pedra de limão carregadinho, carregado de limão, colorau, isso aqui é tamarim, olha o tamarim, carregadinho essa daqui é a pinha, tem uns que chama de ata, conhece por ata, mas eu conheço desde pequeno eu conheço aqui como pinha, tava carregadinho esses dias, mas já acabou, isso aqui é o pé de graviola olha lá, lá em cima tem umas, as graviolas lá, aqui tem outras, ó, essa é a graviola esse aqui é o pé de canela, olha aí ó, canela ali é abacate, pé de abacate, só não tá tendo abacate ainda banana, amora, sem contar as galinhas, tem bastante galinha, pé de banana, pé de goiaba, pé de jabuticaba e um menino trabalhador aqui, trabalhando, carpino, vai lá, fazendo limpeza no galinheiro e aqui olha os maracujá olha o pé de mamão, ó, carregadinho, até os galos do mamão já tá produzindo tem uma hortinha da mulher aqui, uma hortinha de tempero aqui mais outro pé de mamão lá olha aí, aqui tem uma porquinha tem um porquinho olha aí tem bastante pé de laranja já tá acabando as laranjas, quase não tem mais tem algumas tem umas porcãs, tem umas porcãzinhas aqui ainda olha aí aí gente, é assim ó, aqui no sítio graças a Deus, sem contar muita mandioca que tem plantada ali muita coisa aí aqui no sítio aqui no sítio a gente tem de graça, né com pouco trabalho tá aí gente vamos se inscrever no meu canal aí vamos ajudar o canal aí a manter de pé aí, pra não fechar o canal vamos ajudar nós aí se inscrevendo compartilhando dá seu joinha aí dá seu like ajuda mais aí valeu gente tchau tchau, fica com Deus